Bom pessoal, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo pra vocês dizendo que era possível começar um espetinho com 600 reais ou até menos e com isso muitas pessoas me perguntou então Eduardo, se é possível começar com 600 reais ou menos? diz pra nós com quanto você começou o seu negócio de espetinhos então eu vou mostrar pra vocês agora com quanto eu comecei o meu negócio de espetinhos há um pouco mais de dois anos e meio atrás então venha acompanhando esse vídeo estamos aqui em mais um dia de vendas finalizando o último pedido do dia bugalô na área, dá um salveio bugalô, muito frio hoje? frio está frio né? está hoje graças a Deus pessoal, como de costume um dia muito bom de vendas dá uma olhada, caderno lotado alguns potes vazios ou quase vazio, cafta quase vazio medalhão também quase vazio o pó de cebola recheada vazio tulipinha, que é a asinha de frango também vazio hoje foi um dia muito bom de vendas eu estou falando que foi, porque agora são exatamente 9h56 da noite então praticamente estamos encerrando o nosso expediente antes da gente começar o vídeo pessoal quero passar para indicar essa máquina de cartão para muitos de vocês que me perguntam pessoal, estou utilizando essa máquina de cartão da Tom, tá? máquina de cartão muito, muito boa atualmente estou utilizando essa, tem um chip ultra, tá? essa máquina é sensacional pessoal para falar a verdade, todo o catálogo da Tom é muito bom eles tem garantia vitalícia pessoal você não paga a mensalidade dessa máquina de cartão algo muito importante da rede Tom pessoal a taxa mais barata entre as redes de cartões 1,29% no Visa e Master então de verdade, disparado, essa é a melhor máquina se você está procurando, sem sombra de dúvidas pode comprar qualquer máquina do catálogo da Tom que você não vai se arrepender tirando todos esses benefícios que eu te falei ainda tem mais ela tem só a própria rede de internet então você não precisa ficar conectando Wi-Fi roteador de celular e ainda o valor de qualquer máquina da Tom comprando pelo link que está abaixo você garante 5% de desconto e ainda consegue parcelar em 12 vezes então realmente é um valor que cabe no seu bolso então dá uma olhada no catálogo que está aqui na descrição bom pessoal, há cerca de dois anos e meio atrás no ano de 2020 eu decidi iniciar o meu negócio de espetinhos nesta época eu trabalhava de funcionário para um espetinho porém simplesmente esse espetinho acabou fechando e o que aconteceu pessoal? pelo fato desse espetinho ficar fechando eu estava desempregado e como eu gostava muito de fazer o que eu fazia que era trabalhar com espetos e eu já tinha um pouco de experiência ao menos para assar os espetinhos eu decidi continuar a minha jornada sozinho foi aí que eu peguei o pouquinho do dinheiro que eu tinha guardado e simplesmente resolvi abrir o meu próprio negócio mas bem, de lá para cá lógico já teve muita evolução, muita mudança no começo não tínhamos esta estrutura porque com o investimento que eu tinha não era possível o investimento que eu tinha naquela época hoje em dia pessoal dava para comprar apenas uma barraca como esta porém com apenas uma barraca não dá para vender espetinho mas de fato pessoal qual foi o meu investimento lá no início do meu negócio? eu não tinha muita renda naquela época pessoal o que eu ganhava era apenas do meu trabalho com os espetinhos não vinha dinheiro de outro lugar então ou eu dava um jeito com o que eu tinha ou simplesmente eu não ia abrir o meu negócio ia ficar desempregado ou ia achar algum outro trabalho registrado e bom eu peguei simplesmente exatamente 794 reais pessoal e decidi empreender no ramo de espetinhos há dois anos e meio atrás pessoal com 794 reais eu consegui comprar uma barraca comprar uma churrasqueira comprar um pouco de produto para fazer a própria produção dos meus espetos enfim consegui me virar hoje em dia começar com um valor desse com a mesma estrutura que eu comecei lá atrás pode ser que já não dê pelo fato das coisas terem aumentado bastante para vocês terem noção quando eu comecei eu simplesmente pagava 16 reais no quilo da mesma carne que eu utilizo hoje e para vocês terem noção hoje nesta mesma carne eu estou pagando 28 reais aumentou mais de 10 reais por quilo de carne então só para vocês terem noção como as coisas aumentou mas isso não quer dizer que é impossível de você começar com esse mesmo valor que eu comecei com um pouco menos ou talvez com um pouquinho mais da mesma forma que eu dei um jeito você também consegue dar um jeito e no vídeo que eu vou deixar nesse card acima você vai entender isso como começar o seu negócio de espetinhos com 600 reais ou menos e nesse vídeo eu provei para você todo o passo a passo para você começar com pouco investimento que sim se eu conseguisse outras pessoas conseguem você também consegue então mantendo a dúvida de todos vocês para quem pensa que eu comecei com muito investimento que eu tinha uma certa segurança lá no começo do meu negócio não pessoal o que eu tinha era um pouquinho de investimento força de vontade e posso dizer que 10% de conhecimento no ramo de espetinhos a única coisa que eu sabia fazer naquela época era assar e de um dia para o outro eu simplesmente tive que aprender a lidar com uma empresa a lidar com dinheiro a lidar com fornecedores foi realmente uma reviravolta na minha cabeça e bom para você que está começando agora deseja não pegar esse caminho difícil como eu peguei lá no começo sem conhecimento sem suporte com alguém que entende do ramo eu tenho super convite para te fazer pensando em ajudar todos vocês em breve eu estarei abrindo as vagas para o meu treinamento método Bonacoso onde eu vou te mostrar todo o conhecimento para você começar do zero por mais que você não tenha muito investimento como eu por mais que você não tenha conhecimento eu vou te mostrar como viver com vendas de espetinhos sendo isso sua renda principal e vou te mostrar também o passo a passo para no primeiro mês trabalhando neste ramo você ter um lucro de no mínimo dois mil reais um ponto importante desse treinamento que vocês terão suporte diretamente comigo onde vocês vão poder tirar suas dúvidas e dificuldades a qualquer momento mas com certeza apenas com as aulas do treinamento você já vai conseguir começar a empreender e ter sucesso no ramo de espetinhos então é isso pessoal hoje graças a Deus já estamos com uma estrutura melhor tanto aqui na parte de vendas como também lá na nossa cozinha para a preparação dos espetos e é basicamente isso para você que acha que eu comecei com muito está aí a resposta comecei com apenas 794 reais e era o único dinheiro que eu tinha para começar e aí eu tive que decidir ou eu fazia dar certo ou eu fazia dar certo não tinha outra escolha certo e bom se você gostou desse vídeo eu peço para você deixar seu like se você quer acompanhar mais conteúdos como este te aconselho a se inscrever nesse canal e pessoal deixe seu comentário se você também começou com pouco se você vai começar e se talvez você deseja um dia empreender no ramo de espetinhos espero você do outro lado da tela aqui no próximo vídeo valeu falou e fui tchau 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 tchau